Uma matéria bastante interessante, falando de um ícone do funk, do funk melody, e que leva consigo durante sua carreira e também um amor pela Ilha do Governador. Ele que morou por muitos anos aqui na Ilha do Governador, na freguesia, no Jardim Guanabara. Ele que nutre esse carinho pela Ilha do Governador. E o mais interessante dessa matéria é que a gente, na sexta-feira, quando estava fazendo a pré-pauta ainda, a gente, poxa, temos que fazer uma matéria do Buchecha e tal, porque no filme fala da Ilha do Governador, coloca a Ilha do Governador em evidência, e a gente foi premiado com a vinda do Buchecha na quarta-feira aqui no Ilha Plaza Shopping, no Cinecista Ilha Plaza. A gente vê aí, ele veio assistir uma sessão do filme juntamente com seu fã-clube, e ele disse que escolheu a Ilha do Governador para isso, porque a maioria do seu fã-clube é da Ilha do Governador, e aproveitou para fazer alegria dos insulanos. Muitos souberam que ele estava no shopping, saíram correndo de seus compromissos, de suas casas, para poder ter um registro com o cantor Buchecha, que é bem carismático, foi bem antecioso, aí a gente está vendo até um torcedor símbolo da portuguesa, o Peruca Lusitana, ele conseguiu registrar aí uma foto com o Buchecha, mais uma foto dele com uma fã, então foi bem bacana. E nesse filme, que é o nosso sonho, que conta a trajetória do Buchecha e do Claudinho, da dupla, desde São Gonçalo, reflete mesmo, inclusive uma das cenas desse filme é gravada aqui na Ilha do Governador, ali na Rua Babassu, e inclusive esse filme mostra a ascensão do Buchecha junto com o Claudinho, e mostra eles começando lá no São Gonçalo, numa casa bem humilde, o Buchecha trabalhando ainda como entregador numa firma da Zona Sul, e vai mostrando aos poucos o crescimento, eles indo para as rádios, fazendo cada vez mais músicas, e isso torna que ele consegue uma conquista pessoal, que é comprar uma casa própria, e essa casa própria é justamente na Ilha do Governador, o Buchecha na entrevista conosco disse que escolheu a Ilha do Governador por causa de um amigo que morava aqui, ele visitava bastante a Ilha do Governador, também tinha um cabeleireiro aqui que fazia seu penteado enroladinho, que fazia sucesso nos bailes do finalzinho da década de 90, início da década de 2000, então ele não pensou duas vezes, comprou aqui uma casa na região, ainda na freguesia, e ele conta que comprou a casa e a casa vazia, sem móveis, ele foi uma das lojas de eletrodomésticos em frente ao Morro Machês, fez a limpa, comprou praticamente a loja toda para poder imobiliar a sua casa, assim, o Buchecha deixou bem claro durante a entrevista que ele é fã da Ilha do Governador, ele ama a Ilha do Governador, ele tira a Ilha do Governador do seu coração, nem por nada, embora hoje ele não esteja mais morando na região, mas ele disse que ainda tem, mantém a casa aqui alugada, disse que já até recebeu proposta para vendê-la, mas ele falou que não vende, porque quer manter as raízes conectadas aí com a Ilha do Governador, onde tem seus amigos, onde a família dele cresceu, né, a filha dele, não só a filha dele, como também a filha do Claudinho, né, que era seu fiel parceiro, inclusive aqui na Ilha do Governador nós temos uma rua ali na portuguesa, o Richa pode até falar melhor, que é batizada com o nome do Claudinho, o Buchecha em 2006 já foi gente da ilha, né, aquela coluna que todo mundo conhece aqui do jornal da Notícias, então parabéns aí ao Buchecha, sucesso, o filme é um filmaço, eu já tive a oportunidade de ver, quem tiver interesse aí, daqui a pouquinho na agenda, vai aparecer aí os horários disponíveis do filme dele no Cine System da Plaza, eu me emocionei bastante, que de fato conta a história de uma dupla que deu certo, pessoal bem, bastante humilde, que conseguiu crescer na Vilda e conquistar aí o auge na carreira, tendo a oportunidade, assistam aí galera, nosso sonho, a história de Claudinho e Buchecha, que conta um pouquinho da história também da nossa ilha, que leva, né, na verdade, o nome da nossa ilha do Governador. Obrigado.